Fala Batera, tudo bom? Marlon Marques aqui e hoje eu vou te mostrar as quatro levadas que dominam o batidão sertanejo. Para você que está aprendendo, para você que está iniciando no mundo sertanejo, com essas quatro levadas você vai estar calçado para tocar 90% das músicas de sertanejo que você vê por aí. A minha ideia é mostrar para você as levadas de forma bem simples, o esqueleto da levada, sem muitos preenchimentos, para ficar uma coisa bem didática e você já começar a automatizar o movimento. A partir do momento que você começar a pegar as levadas, se sentir à vontade de tocar as levadas, aí sim está na hora de você pensar em começar a preencher, em começar a colocar mais notas para a levada ficar mais cheia, mais bonita. Mas primeiramente vamos começar do início da forma mais simples possível. Olha lá, a primeira levada é muito simples, a levada é só isso aqui. São dois tempos, somente dois tempos. Um, dois, um, dois, um, certo? Então olha lá, eu vou fazer um passo a passo aqui, nota por nota, para você ir pegando se você teve alguma dificuldade de pegar essa levada. Vai lá. Bumbo com o chimbal, depois acrescenta mais um chimbal. Legal? Depois você vai acrescentar uma caixa fora do chimbal. Ok? Beleza? Aí depois você vai acrescentar mais um bumbo. Show? Depois acrescenta mais um chimbal. Bumbo com o chimbal. Legal? Você só tem que ter muito cuidado para essa caixa que fica entre os chimbais ali, ela fica no contratempo. Você tem que ter muito cuidado para essa caixa não ficar atrasada. Tipo assim, ó. Ela fica meio desengonçada, né? Fica uma levada meio desengonçada. Então tem que ter que tomar cuidado, ela tem que ficar bem no meio dos dois chimbais. Olha lá. Legal? Minha sugestão, um desafio para você fazer, né? Dez repetições dessa levada são dois tempos, né? Uma levada de dois tempos, bem simples. Dez repetições sem parar e sem errar. Se você parar ou se você errar, você volta para a primeira repetição. Muito simples. Barbadinha. Certo? Feito dez repetições, eu sugiro que você comece a colocar o prato no primeiro bumbo, ó. Começa a colocar o prato a cada quatro compassos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E aí vai renovar com o prato de ataque. Ou seja, vai substituir o bumbo com o chimbal por um prato de ataque com o chimbal, ok? Beleza? Essa foi a primeira levada, levada para a estrofe, ok? Barbadinha. Segunda levada, a gente vai acrescentar mais uma caixa. Como é que vai ficar? Olha lá. Muito simples também. Só vai acrescentar mais uma notinha. Então, vamos lá. Vamos fazer o passo a passo aqui para você pegar. Olha lá. Bumbo, chimbal. Bumbo, chimbal. Mais um chimbal sozinho. Depois acrescentamos uma caixa. Depois acrescentamos o bumbo com o chimbal. Depois acrescentamos a última nota, que é caixa com o chimbal. Tranquilinho? Barbadinho? Certo? Feito o mesmo desafio. Dez repetições sem parar e sem errar. Se não conseguir, a gente vai treinar até conseguir. Conseguiu? Aí eu faço... Eu costumo fazer um desafio que são quatro ciclos de quatro compassos, certo? Quatro compassos começando sempre com o prato de ataque. Então, um dos ciclos seria... Dois... Três... Quatro. Finalizou o ciclo? Recomeça o ciclo. Então, a gente tem que fazer quatro ciclos sem parar. Certo? Então, assim, ó. Esse é o basicão, né? Para você ter certeza. Beleza. Eu estou conseguindo fazer. Ok? Então, eu costumo fazer esses desafios aí para você ter certeza. Não adianta você só entender a levada. Você tem que conseguir na prática e o seu corpo tem que automatizar esse movimento. Para aí sim você começar a pensar em acrescentar mais alguns detalhes. Ok? Não posso esquecer de dizer que essa levada aqui é uma das levadas mais tradicionais. Tanto da vaneira, vaneira gaúcha, como do batidão sertanejo. É a levada mais tradicional, né? Tem músicas onde a música inteira, o batera toca com essa levada aqui. Tem músicas que é mais no refrão ou no pré-refrão. Mas, com certeza, é uma das levadas mais tradicionais do batidão sertanejo, da música gaúcha. Ok? Vamos lá. E aí, finalmente, a gente chega na terceira levada, que é a levada cheia, que a gente chama. É a levada com três caixas, né? É uma levada bem encorpadona, né? Fica com bastante pressão e é muito utilizada nos refrões. Eu não estou dizendo que é uma regra, né? Existem exceções, né? Mas é legal você já saber que ela é mais utilizada nos refrões, né? Porque é uma levada realmente que tem muita pressão, muito volume. Então, não faz sentido você utilizar muito no início da música, onde você está contando, né? Está sendo contada a história da música. Então, é legal você tirar um pouquinho a mão. Chega no refrão, você realmente coloca toda a pressão que puder, porque é o momento do apelo. Ok? Legal. Então, lá, a levada com três caixas vai ficar assim, ó. De forma bem simplificada, né? Já começa com caixa, chimbau e bumbo, tudo junto. Então, vamos lá. Fazer um passo a passo aqui, nota por nota. Vamos lá. Bumbo, caixa de chimbau. Depois, chimbau sozinho. Ok? Depois a gente acrescenta mais uma caixinha. A caixinha vai no contratempo, né? Não vai... Ela vai sozinha. Depois, mais um bumbo. E aí, finaliza com a caixa. Se você tiver alguma dificuldade, acredito que é barbadinha, você vai conseguir. Mas se você tiver alguma dificuldade, eu sugiro que você faça um compasso por vez. Por exemplo. Uma vez. Depois, para, respira e faz de novo. Se você não teve dificuldade, segue o baile. Dez repetições sem parar e sem errar. Se conseguiu fazer o desafio, aí eu acrescendo alguns pratos. Aí, no caso do prato, você vai tocar bumbo, caixa e prato de ataque no início. Você já chega estourando com tudo, ó. Três. Quatro. Já estoura de novo. Legal? Lembrando que, assim, ó. Eu estou explicando de uma forma bem simplificada mesmo, para ficar fácil de aprender. Para você já ter um subsídio de levadas na mão, para poder brincar, para poder se divertir. Tocar com seus amigos ou, né, tocar na noite. Se você ainda não toca sertanejo, você pelo menos não vai estar enrolando. Vai estar tocando de forma simples, ok? Beleza. E aí, a quarta levada é uma levada onde a gente trabalha com uma variação, olha só. A variação vai ser o seguinte, olha lá. Certo? Olha lá. Primeiro passo a passo, nota por nota. Vai lá. Bumbo com chimbal. Chimbal. Caixa no contra. Mais um chimbal. E depois mais uma caixa no contra. De novo. Legal? Depois a gente faz mais um bumbo. E depois uma caixa com chimbal. De novo. Show? Beleza. E aí você repete também as dez repetições e tal. Aquele desafio, né? Só que tem um detalhe. Essa levada que eu acabei de te mostrar não é uma levada que é muito comum ser utilizada assim de forma repetitiva, certo? Esse pedaço aqui repetitivo. Geralmente, essa daqui é uma variação que ela é colocada intercalada com a levada anterior ou com a outra levada, aquela levada mais tradicional, né? Então, normalmente, ela é intercalada com a levada anterior, a terceira levada que a gente aprendeu, certo? Então, como é que a gente faz? A gente faz a levada cheia, com três caixas, primeiramente, depois a gente coloca essa variação que a gente aprendeu por último. Então, ficaria a primeira, a levada cheia e a variação. Sacou? Essa é a forma mais comum de ser utilizada, certo? Intercalando. Como você está intercalando, você pode mudar a ordem também, né? Eu comecei com a levada cheia. E depois, variação. Você pode começar com a variação. Que é o mais comum nas músicas mais atuais. Legal? Lembrando que aí você pode botar o prato, né? Como é que fica aqui, ó? Só arrancadinha. Show? Beleza, meu batera. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, dessas quatro levadas, né? Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu! Yeah. Let's go! Obrigado.